Música Superior Tribunal de Justiça entende que direito de habitação acaba quando o viúvo ou a viúva formaliza novo relacionamento. O entendimento é dos ministros da terceira turma do STJ ao analisarem o caso em que os filhos buscavam o direito de receber aluguel da casa ocupada pelo pai. O imóvel foi adquirido em conjunto com a esposa morta em 1990 e desde então ele morava na residência. Em 2013 os filhos entraram na justiça pedindo aluguel pela ocupação do imóvel e alegaram que o direito real de habitação do pai parou com o registro da União Estável formalizada em 2000. Em primeira instância o juiz determinou o pagamento de aluguéis por entender que a ocupação exclusiva do imóvel pelo pai e a companheira gerava detrimento dos demais herdeiros. Ele recorreu sustentando o direito de habitação sobre o bem argumento acolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao entender que o direito real de habitação somente cessaria com um novo casamento. Os filhos recorreram ao STJ e sustentaram que o entendimento do TJDFT contrariava o Código Civil, onde o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente é assegurado enquanto viver e permanecer viúvo. O ministro relator Marco Aurélio Belize reconheceu que os benefícios do direito real de habitação estão sujeitos a uma condição resolutiva, assegurado enquanto perdurasse a viúvez. O relator destacou ainda que a União Estável, mesmo antes do atual Código Civil, foi equiparada ao casamento para fins de reconhecimento de benefícios inicialmente restritos a um ou outro dos casos. O ministro, então, defendeu a equiparação plena entre as consequências jurídicas do casamento e da União Estável, também para os fins de caracterizar a efetiva implementação da condição resolutiva do direito real de habitação nos termos do Código Civil. A turma seguiu o entendimento do relator e restabeleceu a decisão em primeira instância, fixando o pagamento de aluguel pelo pai aos filhos. Legenda Adriana Zanotto